Seja muito bem-vindo, essa é a série Resultados do Campo de Batalha, que é uma série onde eu trago alunos mentorados para falar um pouco sobre a sua trajetória dentro da segurança eletrônica e também sobre como chegaram até aqui, sobre os resultados que estão trabalhando dentro desse nosso segmento. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu posso já dizer que é um amigo, já está aí um ano e meio, dois quase, na mentoria, a gente já troca bastante informação, inclusive nos bastidores, que é o Jônatas da JR Control System de Campinas. E hoje ele vai falar aqui um pouco sobre a história dele e como ele chegou até esse momento aqui dentro da segurança eletrônica. Jônatas, cara, primeira coisa eu quero te agradecer pela oportunidade de tu disponibilizar uma parte do teu tempo para falar um pouco sobre o teu resultado, porque eu vejo que é importante, cara, eu vejo muito importante isso daí para quem está dentro do segmento, de ver outras pessoas, ver outras referências, que muitas vezes o cara fala o seguinte, ah, esse mercado está prostituído, ah, esse mercado está saturado. Então eu gosto de trazer aqui pessoas, empresas para provar que não, cara, provar que tem um campo de batalha, tem muita coisa ainda por vir por aí. E, Jônatas, então mais uma vez te agradeço. E, cara, para a gente já começar, me faz um resumo aí da tua história, cara. De onde que tu veio, como é que tu chegou na segurança eletrônica, qual que é a tua história aí até hoje para a gente partir daí a nossa conversa. Legal. Obrigado, Wagner, pela oportunidade. Vou procurar ser breve, porque a história é longa. A história é longa, a história é longa. É longa e daquelas que a gente vai chorar se contar ela inteira? Olha, chora, viu, Wagner? Chora sim, porque a gente muitas vezes tenta sozinho, né? Então você acaba se forjando aí no fogo mesmo, na prova. Então você vai acertando com os erros quando você tenta fazer as coisas sozinho. Então acho que não é diferente aí com muitos, né? Então eu passei por isso. Eu comecei a construir toda a minha carreira em cima de automação, automação industrial. E estava bem trabalhando na Toledo do Brasil, indústria de balança. Entrei como técnico de manutenção. Em questão de seis meses eu já estava atendendo sistemas, que eles chamam lá, que são os projetos anormais, né? Vamos falar, transformar uma esteira em balança, transformar silos em balança, enfim. E automatizar esse processo. Então eu já estava nesse patamar com eles lá. E aí meu pai, que tinha ficado desempregado, caldeireiro de produção, começou a fazer portão. Serralheria, parte de serralheria. E um belo dom dia ele pegou e falou assim, ó, isso eu estava com 19 anos. E ele virou para mim e falou assim, ó, fiz um portão para o vizinho aqui, da casa dele lá, e eu comprei um motor, você vai instalar o motor para mim? Eu falei, pai, nem em casa a gente tem motor, nunca vi como que liga, como que instala. Não, não, você sabe. Você sabe fazer, você vai ver. E aí ele comprou o PCV, aqueles motores industriais ainda que era WEG ainda, vinha com o motor da WEG, né? E vinha um papelzinho desse tamanho, assim, ó, só com o desenho da placa e o que era cada borne, né? Onde ligar cada coisa. É. E ainda a placa era separada do motor. É igual hoje, que você só liga a alimentação, o motor já sai funcionando. Olha, eu levei umas quase quatro horas para fazer o motor funcionar. Coisa que hoje a gente ligaria em 15 minutos. Mas fiz funcionar, né? Aí eu virei para ele e falei assim, não, pode, agora você pode vender esse motor aí que eu instalo para você. Agora eu manjo tudo. Agora eu manjo, né? E aí, mediante isso, ele começou a fazer portões e tal. Aí um dia ele pegou e me chamou, ele falou, olha, estou com um barracão agora, estou com um serviço aqui para fazer pé de mesa de escritório, o volume está grande, eu quero que você venha me ajudar a administrar. E assim, não precisa nem colocar a mão na massa aqui, deixa que eu me viro com a produção. Quero que você administre. Por fim, saí da toaleta, um serviço bem promissor, estava crescendo, para pedir as contas, né? E fui ajudar ele. Com três meses que eu estava com ele, e a gente brigou. Resumindo a história. Normal, normal, normal. A gente brigou, falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí, como eu tinha instalado alguns portões, algumas coisas, fui num fornecedor aqui em Campinas, num distribuidor, e estava tendo um curso lá. Amanhã tem curso de alarme e de CFTV. Até então, tu não tinha instalado alarme e CFTV, era só o motor? Só tinha mexido com o motor. Eu falei, legal, me inscreve aí. Aí, inscreveram no curso, foi um curso de um dia. Meio dia de alarme, meio dia de CFTV. Meu, saiu preparadíssimo. Opa! Aí, eu falei, não, é isso daí que eu vou fazer. Aí, peguei no meu quarto lá, coloquei uma mesa, e falei, vou para cima. Já tinha, comprava um computador para ajudar meu pai na serralheria, né? Eu trouxe embora para casa quando a gente brigou, que ele não sabia usar. Falei aqui mesmo, mandei fazer uns panfletos e saí panfletando. Parava o carro num bairro, saia panfletando as casas. E aí, começou a vir chamada, aí eu ia, comprava, fazer o orçamento, né? Fechava, comprava o material, instalava, e, ah, é isso que eu vou fazer. E aí, comecei. E aí, o negócio foi evoluindo, pegava os amigos da rua, né? Porque, pô, eu estava com 19 anos, eu tinha vários amigos ali que eram poucos mais novos e não tinha emprego, né? Então, pegava eles como ajudante quando tinha que passar cabo, essas coisas. E o negócio foi crescendo, foi evoluindo. Quando eu fui ver, eu já tinha alugado um local, estava com oito funcionários, e a empresa rodando. Aí, como eu disse, né? Quando você tenta fazer as coisas sem buscar orientação, né? Ajuda, você bate muito a cabeça. E aí, veio a minha primeira decepção na área. Foi porque eu acabei tomando um calote muito grande. De uma empresa que se dizia parceira, uma empresa que fazia segurança patrimonial, e na época eu trocava muita duplicata, em que eu parcelava muito com os condomínios, e eu tinha um juros muito baixo de duplicata. Então, eu já embutia esses juros dentro do serviço, e chegava no banco e trocava tudo. Sem orientação financeira, você acabava fazendo do jeito que você achava que tinha que ser. e um belo dia eu fiz serviço para a Pirelli, e a Pirelli não deixava trocar duplicata. E ela pagava, tipo, era 70 dias por mês. E essa já era a regra. Quase meio ano depois. Mas aí, sabendo disso, você já cobrava lá em cima, e ele tinha que ser credenciado e tal. Então, você se preparava para isso, comprava dessa forma e tal. Então, isso não era o problema. Só que chegou um belo de um dia, tipo assim, faltava 10 dias para a Pirelli depositar na conta, e eu tinha que fazer pagamento dos funcionários. como se fosse hoje, vamos falar, estava faltando 200 reais para completar o pagamento dos funcionários. Eu cheguei para o meu gerente, falei para ele, falei, faltando 200 reais para a gente fazer a folha de pagamento, faz um empréstimo, alguma coisa aí para mim, e em 10 dias eu quito, porque eu vou receber da Pirelli, o que eu ia receber da Pirelli era mil vezes maior que isso. Eu já quito isso daí. Ele falou assim, cara, você tem a linha de duplicata, é o juros mais barato que você tem aqui no banco. Eu falei, tá bom, mas as duplicatas que eu fiz já estavam todas trocadas. Ele falou assim, olha, eu sou seu gerente, faz de conta que eu não falei nada, mas faz uma duplicata. Sou eu que aprovo e tal, você não tem para receber, papapá, papapá. Eu falei, ah, tá bom, bota aquela questão aí ignorando o setor da financeira. Aí eu falei, pô, mas eu vou fazer o nome de quem? Eu lembrei desse parceiro, cheguei para esse parceiro, falei assim, olha, expliquei a situação, preciso fazer uma duplicata, papapá. Questão de dez dias só. Aí tive que fazer para 15 dias, que era o mínimo que eu podia fazer a duplicata. E aí os juros eram muito baixos. Fiz a duplicata. Ele falou, não, ok, pode fazer, fiz a duplicata. A Pirelli pagou, fui, paguei a duplicata, levei no escritório dele, ó, aqui, valeu, obrigado. Beleza, passou um tempo, ele me procurou. Ô, João, sabe aquele esquema da duplicata? Falei assim, ó, eu estou precisando fazer aqui, posso fazer no nome dessa empresa? Já, eu pedi para fazer o nome dele, né, ele deixou e tal. Beleza, uma mão lava a outra, né? É, é. Aí ele fez, venceu, ele pagou, veio, me passou, compreendente e tal. Passou um tempo, falei, ah, posso fazer de novo? Ó, beleza, pode, pode fazer. Até que um dia, o gerente me liga. João, Fui renovar a sua linha aqui, que renovava automático a cada 90 dias, né? Fui renovar aqui e deu, você está com uma restrição. Falei, não, não estou devendo nada, não tenho nada, não tenho restrição. Falei, não, tem. Aqui, está no nome de tal. Não vou citar aqui a empresa agora, por mais raiva que eu fiquei, vai para o outro. Então, está no nome aqui de tal. Puts, até fui babando no escritório. Falei, o que está acontecendo? Não, olha só, porque eu achei uma brecha aqui na justiça, porque você pode trocar e depois fazer não sei o que. Eu falei, cara, eu não quero saber o que você vai fazer. Eu quero meu nome limpo disso. Não quero rolo. Nunca fui de rolo. Não, pode ficar tranquilo. Peraí, Catu ligou para o advogado dele, o advogado dele veio, quis me explicar. Falei, cara, eu não quero saber o que vocês estão fazendo. Eu quero meu nome fora disso. Ele falou, não, assina aqui para o meu advogado, porque daí ele já tira lá, que não sei o que tem. Que é besteira que eu fiz na minha vida. Foi essa. Assinei, li todo o papel, era referente àquele processo, papapá, assinei. Ele foi e tirou, liguei para o gerente, não, ó, tá, beleza, tal. e aí, dez dias depois, caiu mais nove duplicatas. E naquela época não tinha DDA, né, para o cara ver na hora que cai e poder cancelar, né? Justamente. E aí caiu nove duplicatas. Duplicatas que se fosse hoje, vamos falar aí, um valor aí de cinco milhões. cacete. E ele não trocou nem em banco, foi em Factory. Ele trocou. E aí, por fim, né, ferrou com o meu nome, perdi as linhas de crédito, aí a Factory veio babando para cima de mim, foi para o processo, e aí, de frente com o juiz, o juiz, né, eu expliquei toda a situação, o advogado colocou a situação, aí o advogado da FEC disse assim, pô, mas, como você não sabia se o advogado dele te representou no primeiro caso? Então, aí deu a formação de quadrilha, que... Cara, cara, em que troço que tu se envolveu? Realmente dá de chorar mesmo? Ah, acabou com a minha vida. Vou falar para você que foi um pedacinho que custou até meu casamento. Perdi casa, perdi carro, perdi tudo, tudo. Caramba, cara, que... E vamos dizer assim, né, tudo isso é por causa de 200 pila? Por causa de 200 mil. Justamente. Pela falta de experiência e conhecimento, por causa de 200 pila, tu ficou com uma dívida de 5 milhões nas costas. De 5 milhões nas costas. Justamente. Parece até... Vou ser sincero contigo. É a primeira vez que não me conto isso daí, né? Cara, parece até mentira quando o cara ouve. Não é tipo, cara, não pode, não pode acontecer negócios daí. É aquilo que eu te falo, a falta de experiência. Se fosse hoje, eu não teria ficado com essa dívida nas costas. Primeiro que eu não teria assinado para o advogado dele. Colocaria meu advogado, eu saia disso daí tranquilo, porque eu não tinha uma nota fiscal, não tinha nada assinado, não tinha nada. O que ferrou foi essa assinatura que eu fiz para o advogado dele. Mas, enfim... E como que tu saiu dessa, cara? Então, aí, nessa época, eu tinha uma parceria com uma empresa que fazia controle de acesso e ponto eletrônico. Então, eu fazia parte de CFTV para eles. E essa empresa era representante de uma empresa do Rio de Janeiro, que é uma empresa que foi pioneira no ponto eletrônico, que é a Task Sistemas. E a Task estava entrando para a área de CFTV. Estava incorporando dentro dos produtos dela o CFTV. Aí, esse parceiro daqui de Campinas, que era representante dele, falou assim, Jorge, olha, eu vou ter que entrar para a área de CFTV. Ou eu me torno seu concorrente, ou a gente conversa para a gente unir as empresas. E foi bem nesse meio, um pouco antes de acontecer isso, essa conversa. Aí começamos a estudar as empresas e aí resolvemos fechar essa sociedade. Tanto que, quando fechou, estava nesse momento aí complicado, né? Expus para ele, tanto que a nossa sociedade foi um contrato de gaveta, não podia aparecer, porque senão ia entrar outra empresa também no rolo. E foi o que me manteve, né? Então, aí foi onde eu conheci também todo mundo de ponto eletrônico e controle de acesso. E a TASC só trabalhava com empresas grandes, né? Nessa área. E foi onde eu fui me aprofundar, fui estudar a questão toda de rede, TI, porque não era essa minha área. Mas, a essa altura do campeonato, como é que estavam aqueles funcionários que tu tinha na empresa? Isso daí estava todo mundo contigo ou tu tinha... Trouxe todo mundo para a fusão. Fizemos uma fusão, né? Então, absorvemos todos os funcionários. Inclusive, um dos funcionários era meu irmão. Que aí, depois de um ano que a gente estava junto com essa sociedade, a gente acabou vendo que os clientes que eu tinha trazido da JR, alguns condomínios, muita residência que eu atendia na época, não era interessante para essa outra sociedade, porque a gente só atendia grandes empresas. Aí, eu peguei meu irmão e falei assim, cara, quer ir trabalhar? Olha, eu tenho escritório lá que está montado ainda, tenho ferramenta, tenho esses contratos, esses clientes aqui, que não é mais interessante aqui para a gente. Vai tocar a sua empresa. Então, eu ajudei meu irmão a começar a empresa dele também na área de segurança eletrônica. E aí, ele foi e eu continuei no grupo TASC. Fiquei por seis, quase seis anos no grupo TASC. E aí, chegou num ponto que meu sócio, ele tentava levar as coisas tudo debaixo do braço, embaixo das asas, e não queria crescer. Aí, eu falei, não, estou indo porque eu posso voar mais alto. Só que, nesse momento, quando eu saí, eu estava meio injuriado da questão da área técnica. E eu falei, pô, vou tentar alguma outra coisa. E aí, mantive só os projetos especiais, que eram os projetos das papeleiras. E aí, peguei um dinheiro que eu tinha, que nesse período de seis anos, eu consegui me recapitalizar, e montei uma franquia de purificador de água. Meu caramba, cara. A coisa lá também, né? Mas por que eu montei? Porque me encantou a questão da recorrência. Troca de refil e tal. Minha vida toda, eu sempre, como dizem por aí, matei um leão por dia. Aquilo de você acordar no início do mês e não saber se você vai chegar no final do mês e conseguir pagar as contas, isso sempre me assombrou, né? Acho que como assombra quase todos os empresários aí que não tem essa questão do recorrente, da renda fixa, né? E eu falei, não, vou fazer isso daí, porque tem recorrência e tal. E começou a ir bem. E aí, tinha a questão das papeleiras ainda que eu mantinha dentro dos projetos especiais. Só que chegou num ponto que eu vi, pô, eu cheguei nesse faturamento. Não via mais pra onde crescer. Né? Por mais que tava indo bem e tudo, mas e os meus projetos? Né? Falei, não, vou voltar pra área. E aí, fui voltar pra área. Voltei pra área. No começo também, não acabei. Aí tu abandonou o purificador e voltou pra segurança eletrônica. Voltei pra segurança eletrônica. Isso foi quando, mais ou menos, Jontas? Isso foi em 2011. Não. 2013 pra 2014. Ah, eu esqueci de falar, né? Não vai revelar a minha idade, mas tudo bem, né? Eu comecei a trabalhar com segurança eletrônica em 1997. Pronto. Começou antes que eu. Comecei com 99 com segurança... Ah, desculpa. 98 com segurança eletrônica. 97, 98 eu abri empresa. Comecei... Eu trabalhei em 97 sem empresa, sem nada, né? E aí, 98 foi quando eu abri a empresa. Então, 2013 pra 2014, eu voltei pra área de segurança eletrônica. Perdido. Perdido. Porque eu fiquei muito tempo só na área corporativa, né? E aí, na hora que você volta, você tá totalmente fora, assim, de noção de valores, sabe? Até mesmo... Claro, tecnologia você pega muito rápido, né? Por mais que tenha evoluído, você acaba pegando rápido. Mas no começo, eu senti, assim, um peixe fora d'água. Mas daí, voltei e comecei de novo, né? Então, novamente, começando do zero. Por quê? Porque a esposa não quis continuar com a loja. Ela falou que não, se a pessoa não tivesse, ela não ia continuar. E logo na sequência, ela ficou grávida. Aí que ela não ia continuar mesmo, né? Então, voltei pra segurança eletrônica. E aí, entre meio trancos e barrancos, a gente foi reconquistando. Muitos clientes antigos, né? Quando ficaram sabendo que eu voltei pra área, acabam me procurando. E fomos reiniciando novamente a empresa. Mas nesse momento, tu não começou do zero. Porque tu já tinha os teus projetos da indústria lá, do negócio da indústria de papel. E tu já tinha uma equipe, teu técnico, nesse momento, tu já não tinha mais. Quando tu abriu a loja de purificador, tu tinha se desfeito de todo mundo. De idade, eu tinha se desfeito de todo mundo. Tanto que a questão da indústria papeleira, os projetos, as manutenções que eu pegava, eu usava a empresa do meu irmão. Os técnicos do meu irmão, tudo, né? Na verdade, tu parou lá, tu virou pro purificador e abandonou a segurança eletrônica totalmente. Sim, justamente. Então, eu fiquei dois anos e meio aí, com os purificadores, e aí, quando eu vi que não era aquilo que ia me trazer os meus sonhos, eu falei, não, deixa eu voltar pra área, que era de onde eu nunca devia ter saído. Mas essas são experiências, né? Cara, isso foi 2013, tu falou, né? 2013 pra 2014. Do zero de novo, começando o faturamento zero, dia zero, e aí? Me conta daí em diante o que aconteceu, cara. Ah, aquela luta, né, Bárbara? De você ter que correr, ter que cuidar da parte técnica, cuidar da parte comercial, fazer o financeiro, você tá sozinho, né? Sozinho. E aí, por um tempo, eu falei assim, não, vou trabalhar sozinho. Aí, tem um tio meu que faz como se fosse um pai, e ele falou, não, vou te ajudar. Ele é aposentado? Não, eu vou te ajudar. Não combinei com ele lá, falou, não vou ter funcionário pra ter dor de cabeça. Não, graças a Deus, até hoje, eu nunca tive uma ação trabalhista. Mas eu sei um pouco do que eu passei com alguns funcionários aí. Tive funcionários muito bons, né? Mas também eu tive muita dor de cabeça aí com funcionário. Que é, volta a frisar de novo, justamente por falta de experiência. Você não sabia contratar, não sabia avaliar, né? Então, tudo isso, você vai elevando entre erros e acertos, né? Você vai aprendendo muito mais com as cacetadas do que com você falar, não, fui estudar, fui atrás de alguém, tô fazendo uma consultoria. Então, tudo isso que eu passei até 2019, assim, foi porque eu sempre tentei, como a maioria dos empresários fazem, a maioria das pessoas nessa área de segurança eletrônica fazem, é na tentativa e erro. Mas tu, apesar disso, tu tinha jamais uma visão, tipo, de empresário, né? Porque, pô, tu já teve funcionários, tu já pensava em recorrência, tu não era um simples instalador, vamos dizer assim, né? Tu até decidiu ficar só na instalação, pela dor de cabeça e tudo mais, mas tu sabia que tu não ia poder ficar muito tempo dessa forma, né? É, eu digo muito pela... Eu acho, assim, as crenças limitantes que a gente vai criando no decorrer das porradas que a gente te leva, e você não ressignifica isso, isso daí traz uma consequência muito grande pras nossas ações, pras nossas decisões, né? E era isso que tava acontecendo comigo, né? Até um dia que aconteceu um episódio e eu parei e falei assim, puxa, o que que eu tô fazendo? Esse não sou eu, né? E eu falei, não, pra que que eu tô pensando em ser um instalador? Não, eu já fui muito mais, pra que que agora eu quero ficar menos, né? Quero ficar por baixo, né? Daí foi aonde eu falei assim, não, a partir de agora eu vou retomar aquilo que eu deixei pra trás. Porque, assim, os traumas foram muito grandes, né? Então, você dever da forma que eu fiquei devendo, assim, não é fácil, não. Nem um pouco. E, cara, e vamos lá, e 2019, né? Que tu tocou no assunto aí que foi mais ou menos quando a gente se conheceu, né? 2019, como é que tava a JR em 2019? Qual que era o ponto em que você estava quando nós nos encontramos pela primeira vez? Então, eu tava começando a contratar, né? Ter funcionários, começar a pensar somente na área técnica, né? Tu não tinha ainda funcionário até essa época. Tu tava de 2013, 14, até 19, 6 anos, vamos dizer assim, tu tava sozinho. Sozinho, sozinho. Contratava por demanda. Quando fechar alguma coisa maior, você contratava pra executar aquilo ali, mas a ideia, não, vou tocando aqui, eu não quero ter dor de cabeça. E aí foi quando eu falei, não, agora eu vou começar a reestruturar a empresa novamente, né? Então, em 2018, quando eu tive esse baque, né? Daquilo que é a hora que você começa a virar a chave, né? E retomar tudo aquilo que eu tava deixando pra trás, justamente por essas crenças limitantes que acabou entrando e que você acha que de outro jeito é melhor e não é, né? Tipo, ter funcionário é ruim, é melhor ficar pequenininho do meu tamanho que é tranquilo, pelo menos eu faço, eu vou lá, executo e tá tudo certo, no final do dia eu vou pra casa e tá... É isso aí? É isso daí, é bem isso daí. Aquela questão de você ter um compromisso pra você ter que honrar, né? E ficar desesperado porque você tem que pagar e você não tem aquilo recorrente, né? Então, assim, tem mês que vai bem, tem mês que não vai. E aí entra naquele ciclo que é o quê? Eu nunca tive problema pra vender. Eu nunca tive problema de pegar projetos maiores, né? Porém, dentro desse ciclo, como que eu tratava a empresa? Eu tenho o meu faturamento médio, né? E no meio desse faturamento médio eu tenho as bolhas, que eu chamava. Que são aqueles projetos maiores que entraram. Então, assim, se eu pegasse um a dois projetos por ano, desses projetos maiores, beleza. Porque, assim, o meu faturamento muitas vezes não atingia, porque naqueles altos e baixos do mês não atingia muitas vezes o meu ponto ali, né, de estabilidade. Então, na hora que dava a bolha, beleza. Aquela bolha que dava eu me mantia naqueles meses e eu ia fazendo isso. Só que o que que é o ruim de tudo isso? Oscilava muito. Então, eu fechava um projeto, aí eu tinha que ficar em cima daquele projeto. Quem que tava trabalhando no comercial enquanto eu tava pidando daquele projeto? Ninguém. Ninguém. Então, depois que eu finalizava aquele projeto, que eu começava a correr atrás de ir pra pegar outros. E aí, tu tinha um lapso de tempo entre eu terminar esse projeto e começar a fechar novos serviços menores, inclusive. Justamente. Então, e aí é um pensamento totalmente errado, né? E aí foi onde eu falei assim, não, preciso começar a estruturar, preciso começar a organizar as situações. E aí foi quando eu conheci o Wagner Camilo, olha aí. E aquilo me chamou a atenção. Como é que foi? Tu lembra? Tu lembra onde que tu conheceu? Foi YouTube? Foi Instagram? Tu lembra mais ou menos onde é que foi? Foi, eu acredito que foi no Instagram. Não, acredito não. Foi no Instagram. Porque assim, eu comecei a fazer alguns treinamentos. Treinamentos, somente voltados pro coaching, né? E aí, num dos treinamentos, a pessoa falava muito sobre você ser especialista. Você se tornar um especialista. E eu sempre tive isso comigo. Eu sempre me destaquei por todos os lugares onde eu passei. Então, eu sempre estudei isso. Eu sempre fiz bastante. Só que eu intensifiquei após isso, porque ele falava assim, você tem que estudar pelo menos uma hora por dia do seu negócio. No mínimo, uma hora por dia do seu negócio. Então, eu passei a fazer isso. E o único horário que eu tinha pra estudar era logo de manhã. Eu fazia meu ritual, acordava mais cedo, eu entrava no banheiro. E ali eu fazia todo o meu ritual de estudo, de tudo, né? Tomava banho, fazia tudo. E uma das coisas era eu começar a ver sobre novidades, sobre a questão da área e tudo. E passando ali no feed ali, me deparei com o viver de segurança eletrônica. Aparecia um louco falando de contrato de manutenção, de faturamento recorrente. E era justamente isso. E era o que eu tava buscando. Era o que eu precisava. Então, aí, e assim, não foi assim logo de imediato, não. Aí eu comecei a te acompanhar, comecei a ver. E aí você contando também sobre a sua história, né? As coisas que você já tinha passado e tal. E, cara, eu vou investir nisso daí. A gente investe em tantas coisas, né? Que não traz resultado. A gente, não só na questão empresarial, mas na nossa vida, né? Sim, sim. Você gasta tanto dinheiro. E quando a gente fala em investir, eu não vou nem só no dinheiro. Eu vou no tempo e dinheiro, né? Sim. Porque, muitas vezes, o investimento monetário, o dinheiro, é o menor dos investimentos que a gente faz, né, cara? Num treinamento desse, vamos dizer assim. Mas quando você não tem uma visão, a primeira coisa que você vai olhar é no dinheiro. Ah, sim. Primeira coisa que você vai olhar é no dinheiro. Claro que tem os dois, né? E confesso pra você que o treinamento online, pra mim, ainda é um dificuldade. Eu tenho uma dificuldade na questão do treinamento online. Isso pra tudo. Não é só qualquer treinamento, né? Tanto hoje eu tenho treinamentos que eu comecei e parei, né? Tenho, acabo comprando alguns treinamentos aí que eu não dou sequência e tal. Mas esse eu precisava. Eu precisava porque eu tinha colocado um objetivo, que era ter uma empresa de verdade. Parar de brincar de segurança eletrônica. Parar de brincar. Não que eu quisesse estar brincando, mas da forma que eu estava fazendo... Tu entendia por si só que tu tava agindo de uma forma amadora, vamos dizer assim, né? Não tava realmente agindo como empresário, né? E nada errado com isso daí, porque é normal, né? Muitas vezes quando a gente não sabe a realidade, a gente acha que aquilo lá é o que é a realidade, né? É o que existe. Só que tu tinha um histórico anterior, né? Tu já teve funcionário, já teve uma empresa maior, já quebrou, disse que quebrar, e isso eu confirmo porque eu já quebrei também, dizem que quebrar é uma das maiores lições que a gente aprende, né? Eu não fiz faculdade e eu digo assim, o quebrar pra mim foi o maior investimento que eu fiz como uma faculdade, porque eu tive que quitar algumas contas depois disso, né? E eu olho e falo, cara, foi realmente uma faculdade. E tu já tinha essa noção, né? Que poderia mais do que tu tava naquele momento, né? Sim, na verdade tinha. Porém, também, porque assim, a hora que eu olho pra trás, eu já tive funcionário, já tive tudo, só que eu fazia do jeito que eu achava que era. E eu tinha que parar com isso. Eu tinha que buscar pra ver como que é que as pessoas que já deram certo, o que que elas fazem? E até mesmo porque o sucesso, ele deixa rastro. Sim. Se você vê as pessoas que têm sucesso, elas passaram por coisas, se não for igual, semelhantes. Ou pelo menos as ações delas perante os desafios são parecidas. Talvez o desafio não seja o mesmo, mas a forma com que caram é muito parecida. Isso. Justamente, né? Então, eu comecei a olhar isso. Não só... E aí, quando você apareceu ali, eu falei, poxa, que bacana. É uma pessoa do segmento. Porque até então eu tava seguindo pessoas que não tinham nada a ver com o meu segmento. Porém, poxa, você pega uma coisa ali, outra coisa ali, você começa a ver que, poxa, tem algumas ações, alguns pensamentos, algumas atitudes, mediante as situações, dessas pessoas são muito iguais. Então, eu falei, poxa, por que não pegar alguém que é da área? Que conhece das dificuldades que eu tô passando, já passou por aquilo que eu tô passando, né? E, pô, eu tenho que escutar, tenho que aprender. A humildade de você parar e aprender, por mais que eu tenha o tempo que eu tenho na segurança eletrônica, eu acho que qualquer um pode vir com um ano de segurança eletrônica e me ensinar alguma coisa. Sim. Não vejo problema nenhum quanto a isso, né? E eu também tenho essa visão, mesmo como mentor, né? Tu sabe disso, muitas vezes lá dentro da mentoria eu falo, galera, a gente tá aqui pra aprender, porque tem coisa que não tá mais no meu campo de batalha, tem coisa que não passa diante dos meus olhos. E eu tô lá pra aprender e, cara, eu aprendo muito lá. Aprendo e vou dizer que pego aquilo lá e levo pra minha empresa. Muitas vezes eu chego com meus sócios e falo, cara, ó, tem um mentorado lá que o cara tá fazendo essa estratégia que, ó, o cara tá implantando tal coisa e tá dando certo, porque não é só como eu falo, né? Vocês pegam e dão a organizada de vocês, porque a realidade de vocês é diferente. Muitas vezes esse ajuste faz também diferença lá na ponta, né? Não, não, é perfeito. É justamente isso. No meu grupo lá, eu aprendo bastante, tanto que eu fico só escutando, a maioria das vezes, né? Fico só escutando e aí algumas coisas ali, eu vejo assim, pô, não, isso daí eu já passei, daqui eu sei o que eles estão passando e tal, mas tem muitas coisas lá que eu tô com o caderno aqui do lado que eles falam, poxa, deixa eu anotar aqui, deixa eu ver, e aí eu já começo a correr atrás, vamos implementar, vamos fazer, né? Então, uma das coisas que eu acho que pega muitos, e aí não é só no segmento de segurança eletrônica, eu falo em todos os empresários, é a questão financeira, né? Como você trata a questão financeira, né? Então, pra isso também, eu gostei de uma consultoria, então, hoje eu faço o Viver de Segurança Eletrônica e faço uma consultoria também que é voltada pra questão de finanças e processos. Legal. Então, eu faço essas duas consultorias. E vou falar pra você, foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Show. Ô, João, tu me diz um negócio. Beleza, né? Vou recapitular aqui. Tu tinha tua empresa, tu se ferrou, tu mudou de ramo, tu voltou, ficou oito anos pela minha conta, né? Oito? Não, seis anos. Ficou ali trabalhando sozinho, porque tu entendia que esse era o melhor pra ti naquele momento. E aí tu caiu a ficha e falou, pô, cara, eu realmente tenho que ser empresário e não instalador, nada contra, mas tu entendeu que tu teria que trabalhar até o resto da vida, subindo escada, descendo escada, subindo telhado, descendo telhado e provavelmente tu não queria isso pra ti. E aí, beleza, tu viu meu conteúdo e resolveu dar um voto de confiança e entrou, né? Pelos motivos que tu já falou. E aí, cara? E aí, quando tu tava lá dentro, as coisas dentro de um treinamento, de uma mentoria, são diferentes das coisas do mundo fora, né? Porque se as coisas lá dentro fossem iguais, seria igual, tu tem fora e tu não teria mudança. Então, quando tu entrou, tu se deparou com um método diferente, uma forma diferente, talvez similar com o que tu fazia, mas abordado de uma forma diferente. E dentro da mentoria é isso daí, né? Eu tento mudar a forma com que a galera tá fazendo as coisas pra realmente ter resultado. E, cara, e quando tu teve esse, não sei se chegou a ser um choque ou não, porque eu acho que tu já tinha uma linha muito comercial, mas como é que foi, cara, quando tu viu o método e começou a tentar aplicar? Foi simples, fácil? Simplesmente pegou, aplicou, começou a dar certo? Começou a faturar milhões? Começou a fechar um contrato atrás do outro? Foi assim? Funcionou? Tudo lindo e maravilhoso? Não, não foi. Não foi porque, assim, até só pra você entender a forma como... Porque você trabalha do jeito que você pensa, né? Na forma que você se organiza com as coisas. Eu tive muita dificuldade quando eu abri a franquia de purificador, porque lá você vendia valores pequenos, só que numa quantidade maior. E minha cabeça não tava preparada pra isso. Porque eu venho do quê? De vender coisas que me dão um lucro muito maior. E quando você trabalha dessa forma, as coisas pequenas você não dá muito valor. Por quê? Só pra te exemplificar. Ah, eu vendo um projeto de 100 mil reais que eu vou gastar 10. Tô chutando um valor, só pra você entender como que fica a cabeça de quem trabalha dessa forma. Então, vendi 100 mil, vou gastar 10. Poxa, eu tenho 90 mil reais de lucro. Entendeu? Se dentro desses 90 você perdeu 1 mil... Entendeu? Deixou passar, não é coisa? Antes. Só que quando você vende um negócio que custa 9 e você vendeu por 11... Dez reais já vai fazer a diferença. Sim. Então, são formas diferentes de você trabalhar o seu financeiro. Trabalhar o seu mindset referente a essa situação. Então, agora entrando na sua pergunta, quando eu entrei pra mentoria, eu venho dessa linha de vender projetos altos. Projetos que me garantem 6, 7 meses no ano. Então, as coisas menores, muitas vezes eu não me atentava em fazer uma redução que você consegue reduzir X reais ali por mês na empresa. E, assim, a grande virada de chave da mentoria foi o que é... Poxa, ao invés de eu fechar esse projeto que vai me trazer 200 mil reais de lucro, eu vou começar a ganhar 2 mil reais por mês. De lucro. Então, essa virada de chave... Que parece que a conta não fecha, né? A conta não fecha, justamente. Então, pra você fazer essa virada de chave, não é simples. Tô falando aí de projetos de 200 mil, mas vamos supor que... Pô, eu tô acostumado a ganhar aí 10 mil por mês. Né? Pegar assim... Trabalhando como instalador. Só que daí você vira e fala assim, pô, mas eu vou pegar e começar... Em vez de eu ganhar 10 mil no começo, eu vou fechar com um prato aqui que vai me dar 200 reais de lucro. Se o cara olha muito imediatista, né? O quanto que eu vou fechar na venda e tal. Só que aí tem o outro lado, né, Jantas? O cara olha assim, ah, vou fechar 10 mil reais. Mas 10 mil reais não é o lucro. Tem o material, tem a mão de obra, tem o combustível, tem a alimentação. No final, lá vai sobrar dois. Sim. Porque a orientação financeira que a maioria não tem. Só que uma coisa que começou essa virada de chave foi quando eu ouvi assim, é legal, hoje você tá pagando seus contos, hoje você não tem dívida, trabalha que nem um condenado, mas mantenha um certo patamar pra sua família, né? Pra aquelas pessoas que você ama. E se você amanhã não puder mais trabalhar? O que vai ser da sua família? O que vai ser dos seus filhos? Nossa, aquilo foi como um muro assim, no meio da fuça. Eu parei e falei assim, realmente, hoje eu consigo dar uma situação legal pra minha família e tal, e se amanhã eu cair na cama e não puder mais trabalhar? O que vai ser deles? Nossa, isso acendeu a luz vermelha assim e me bateu até um desespero. Foi quando eu comecei a procurar. Aí entra a questão da recorrência. Eu falei, não, eu tenho que virar essa chave. Então eu tenho que não pensar em nenhum projeto. Nenhum projeto legal, não vai suprir hoje o que eu preciso. Mas a hora que tiver dois, três, quatro, cinco, dez projetos, opa, peraí, já começa a mudar. Então você tem que fazer alguns sacrifícios no início. Pô, chamei minha esposa e falei assim, olha, vamos reduzir as coisas aqui, porque eu vou mudar a chave da empresa. Então, vamos fazer uma retirada menor, vamos reduzir isso, reduzir aquilo, pra gente se empadrar nessa situação. Ah, mas a gente vai, calma. É assim, porque daí a gente tem uma meta, de lá na frente tá muito melhor. E eu vou ter que ficar se matando de trabalhar todos os dias, né? Então, essa foi a grande virada e a grande ajuda do método foi essa. Nessa virada de chave da empresa. É simples? Não, não é. Você precisa colocar um foco, você precisa sentar nos números, saber qual projeto que você dá um foco maior pro recorrente, qual projeto tem que entrar dinheiro, porque também você tem que sobreviver naquele mês, né? Então, é... Qual tu vai fazer aquela olhada macro, assim, né? Tu vai olhar e falar, cara, isso daqui não é meu cliente ideal, eu vou apresentar a proposta, mas não é onde eu vou botar toda a minha energia. Justamente. É, até essa questão eu já vinha fazendo, né? Só que eu vinha fazendo em cima só da questão de venda, 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 venda. Então, hoje não. Hoje, a ideia, a maioria dos clientes que eu consigo jogar pra recorrência vai pra recorrência. Legal. Tanto que nós estamos hoje com 80% das nossas contas hoje pagas devido à recorrência. coisa que eu nunca tive um número alto desse. Tipo, hoje, se tu, sem a gente precisar falar de valores, mas hoje 80% da tua conta tá paga sem tu precisar abrir a porta no início do mês. Só com o que já tem vendido e recorrente. Justamente. Não, isso só de recorrente. Desculpa, só de recorrente. Só de recorrente. Eu não considero dentro dessa porcentagem as vendas. E hoje, obviamente, quando a gente fala assim, né, Jantas? Ah, 80%. Qual que é o tamanho da JR Control System hoje? Pra gente ter uma ideia. Como é que tá a tua empresa hoje? Porque lá no começo era você. Você e a tua esposa te ajudando, né? Hoje, como é que tá a tua estrutura? Qual foi a mudança na empresa? Na empresa, tá. Quando eu entrei, tava praticamente eu e minha esposa tirava nota. Não fazia o financeiro. Ela simplesmente tirava nota. Hoje não. Hoje ela já assumiu tudo financeiro. Aí tem... Resumo da ópera. Ela me odeia, então. Também trabalho pra ela. Nada. Ela até gosta de sair, não ficar em casa, né? É bom. É bom que eu ocupo a mente também. E ela se sente valorizada, né? Show. Em cima disso. Então, ela hoje cuida do financeiro. Tenho uma auxiliar administrativa. Tenho meu filho. A auxiliar administrativa é minha filha. Tem 15 anos. Tá fazendo administração. Então, ela já tá pegando bastante coisa. Aí tem um filho de 16 que entrou pro colégio técnico. Um pica-fio, igual o pai. Mas filho da eletrotécnica. Então, também, ele tá internamente cuidando dos processos, me ajudando na elaboração dos processos. Coloca ele pra rua de vez em quando que ele sentiu o que que é a rua, né? O que que é a instalação. O que que é o dia-a-dia, conhecer, né? A realidade. Justamente. E aí, tenho agora um final comercial. Comercial que hoje começou. E, aos poucos, eu já tô deixando muita coisa na mão dele. E aí, tenho duas equipes de técnicos, né? Quando eu falo equipes, técnicos e ajudantes. Isso são os fixos, né? E aí, tem ainda os freelancers que a gente chama aqui. Que a gente chama aí de acordo com a demanda, né? Quando pega uma obra maior, chama os freelancers pra ajudar na execução. Justamente. E os parceiros, né? A parte de serralheria, a parte de processo de infraestrutura, né? Que a gente acaba fechando quando fecha o projeto, fecha o projeto inteiro. Aham. Então, fazemos a infraestrutura, a passagem de carro, tudo. E... Então, hoje, é dessa forma que a gente tá trabalhando. E tô buscando mais uma pessoa pra ficar interna. Que ela vai tomar conta da assistência técnica, né? Internamente mesmo. Que hoje tá aumentando muito a questão dos serviços recorrentes em clientes. Eu tenho trabalhado muito como técnico nisso. O cliente já é cliente, só que a gente acaba indo lá, resolve só aquele que tá com problema e volta embora. Não. Então, já tô treinando eles com um olhar diferente. Porque se o comercial bate no cliente, que já é cliente, o cliente vai falar, coloca a mão no bolso. Fala assim, o que você quer aqui? Porque ele já vem com aquela visão que o comercial tá indo lá pra vender. O técnico, quando chega no cliente, que já é cliente, e ele tem uma capacidade de vender sem que o cliente tenha essa sensação que ele tá comprando. Mas sim que ele tá melhorando o processo dele. Perfeito. Então, eu tô treinando os técnicos pra isso. E tá vindo uma demanda legal. Então, agora eu tô atrás de uma pessoa, inclusive já fiz entrevistas. Aí, acho que semana que vem eu já consigo concretizar. É uma pessoa que vai cuidar dessa área. Tanto que eu vou tirar o comercial disso. O comercial não vende pra cliente que já é cliente. Ele tem que buscar clientes novos. Legal. A não ser que vá ser uma instalação nova. Daí eu envolvo o comercial. Mas a nível de manutenção, sabe? É a área técnica que faz isso. Ô, Jantas, e assim, cara, esses resultados que tu teve dentro da tua empresa, que resultado que isso daí trouxe na tua vida? Porque tu mesmo falou que, pô, acendeu uma luz vermelha lá atrás, né? E vou falar o que tu falou, pô, tomou como se fosse um soco na cara, né? E foi mais ou menos daí que eu senti também há uns anos atrás. E com tudo isso que aconteceu, né? Nesse um ano e meio, né? Um ano e meio, mais ou menos, que a gente tá trabalhando junto. Com tudo isso que aconteceu, cara, o que que isso trouxe na tua vida, cara? Como é que tu se sente agora? Tu se sente com aquela mesma aflição que tu sentia antes? Ou isso daí já mudou? Ah, não, já mudou, né? Por mais que ainda eu não tenha atingido ainda a meta que eu quero, né? Pra empresa. Mas você vê que os negócios já entraram no trilho e hoje eu sei aonde eu quero chegar. E o que eu preciso fazer pra chegar aonde eu quero? Claro que vai aparecer muitas coisas ainda que você desviu um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá pra ajustar o curso, né? Mas hoje eu já sinto um alívio sabendo que, olha, eu vou conseguir chegar ali onde eu quero. Há um ano e meio atrás, eu não tinha essa perspectiva. E o pior é o não saber o que fazer. Isso é o pior. Então, a mentoria me ajudou muito nisso. De mostrar o caminho. E às vezes é coisa simples. Mas que é simples, mas você não tá fazendo. Sim, exatamente. Exatamente. O simples que não é feito não adianta nada, né, cara? Precisa fazer uma coisa mirabolante. Mas são experiências que a gente troca ali dentro da mentoria, que começa por... Abre sua mente pra uma coisa pequena ali, mas aquela coisa pequena é uma coisa que você não tava vendo. Então, ajudou muito. antes de eu entrar pra mentoria, eu tinha 15% de recorrente das minhas despesas fixas, né? E nunca passava disso. E era assim. Ganhava, subia um pouquinho, perdi o contrato. Aí fechava mais contrato, depois no tempo perdia mais contrato. Por quê? Porque eu não tinha um foco em cima disso. E eu foco não só no conquistar, né? Mas era manter. Manter. Comprar. Manter, educar, escalar, né? Manter esse cliente dentro da carteira. Cara, e me diz um negócio. E o que que... Qual que é teu objetivo daqui pra frente? Porque tu tá em 80% do teu ponto de equilíbrio, né? Eu sei que o 100% é um dos... É um dos nossos objetivos dentro da mentoria, né? 100% de recorrente. Acredito que deva ser o teu também. Mas, além disso, qual que é teu objetivo 2022 daqui pra frente, cara? Bom, meu objetivo agora em 2022, claro, você já disse, é chegar no 100%. Isso foi o primeiro objetivo traçado quando eu entrei pra mentoria, né? Que era isso que me aflindia, né? E agora, a ideia é fazer com que a empresa rode sem que o Jonatas precise estar à frente de tudo. Então, tá vindo em paralelo aí com o 100% do recorrente. E, pra esse ano, eu quero chegar no final do ano, pelo menos já encaminhado. Não que o Jonatas vai parar de trabalhar. Não, o Jonatas não vai parar de trabalhar. Mas o Jonatas vai assumir realmente a cadeira de empresário. Que, até então, era o próprio otário. Conhece o próprio otário? É o próprio otário da empresa. É, justamente. Então, eu quero estar no final do ano, cada vez mais, porque hoje eu já tenho, vamos falar aí, 60% do meu tempo, eu sento na cadeira de dono. É pensar a estratégia da empresa. É pensar em coisas novas, em projetos novos, pensar no futuro da empresa. Médio hoje, uns 60%, eu já consigo fazer isso. Que já tem feito com que eu consiga implantar muita coisa. E por que não mais que isso? Porque as coisas que eu estou pensando como dono, eu ainda não tenho pessoas nas áreas para poder implementar. Então, muitas vezes, eu que tenho que colocar a mão na massa ali para poder implementar. E também devido a essa questão toda dos processos. Porque está tudo na minha cabeça. Hoje, eu já consigo enxergar a empresa de uma outra forma do que eu pensava há um ano e meio atrás. Então, agora eu preciso colocar em processos. Para que qualquer pessoa que entrar, ela possa assumir e fazer aqui no Rio. Executar, mas olha só que louco, cara. Vamos voltar um pouquinho mais, dois anos atrás, um pouquinho antes de a gente se conhecer e tudo mais. Tu queria trabalhar sozinho. Tu queria continuar a tua vida trabalhando sozinho. Hoje, dois anos depois, tu está tendo lucro. A tua empresa está praticamente sustentável já, sozinha, com as portas fechadas. E tu está falando em realmente parar de ser necessário 100% para a empresa. Está falando em ser um cara estratégico. De realmente ser quem está direcionando a empresa e não quem está executando para direcionar. Tu está parando de ser o motor e está começando a ser o leme dela. Direcionando para o lado correto, direcionando a equipe para o lado correto. Olha só como é louco isso daí. Tipo, dois anos, olha que mudança. Tu lá atrás, tu pensava que isso poderia ser possível em dois anos? Em um ano e meio, vamos dizer assim? Olha, Wagner, eu falo que eu fiz uma imersão, que essa imersão impactou muito, né? Que foi quando eu levei esse muro na cara. E lá eles falavam assim, mudanças acontecem rápido. Então, por mais que você não veja, naquele momento eu não via como fazer. Mas eu saí de lá determinado que eu ia buscar como fazer. Então, assim, acontece? A mudança acontece rápido? Acontece. Mas depende das nossas ações. Foi aquilo que a gente falou no começo. Para quem está preparado e para quem quer executar, né? Justamente. Foi aquilo que a gente falou no começo, né? Que nós temos que buscar o caminho das pessoas que têm sucesso. E as pessoas que têm sucesso, elas vão atrás de fazer uma mentoria. Elas vão atrás de buscar conhecimento. Porque o que eu tenho, até então, é por aquilo que eu sei. Aquilo que eu não tenho, é por aquilo que eu não sei ainda. Então, se eu não sei, eu tenho que buscar. Se eu soubesse, eu já teria feito. Eu tinha um professor, Jantas, que ele falava assim, quanto mais eu sei que sei, mais sei que não sei. E aí? Enrolou, né? Mas, tipo, quanto mais eu sei que eu estou evoluindo, que eu sei das coisas, eu descubro que eu sei menos. Que tem muito mais coisa para eu aprender, né? E quando a gente assume esse papel de humildade mesmo, de falar, cara, eu não sou o senhor de tudo, eu não sei tudo, tem muito mais coisa à minha volta do que eu imagino, as coisas acontecem. E a gente tem que estar o tempo todo buscando isso daí, né? E o que tu falou, eu achei interessante, de, pô, as mudanças acontecem rápido. Quando a gente olha para trás, pô, realmente, né? Tu parou e tu falou esse troço aí, e eu parei para refletir aqui e falei, cara, realmente, começar a olhar para trás, teve uma porrada de mudança que foi muito rápido. Tipo, na própria empresa, na minha empresa, né? Pô, trabalho de 98 até 2015, 16, mais ou menos, cara, fazendo a mesma coisa, parece que o negócio não andava, parecia que não conseguia fazer nada, parecia que estava tudo errado. E aí, quando mudou, cara, mudou, assim, de... No meu caso, mudou de um ano para o outro, assim, também foi um, dois anos, sabe? E aí vem aquelas pessoas que falam o seguinte, né? Meu, aconteceu de uma hora para outra. Meu, é, só que caiu no colo. Só que aconteceu de uma hora para outra, levou 20 anos para acontecer de uma hora para outra, né? Então, a gente traz essa bagagem. E uma outra coisa que eu vejo também, Jontas, que é importante nisso tudo que tu falou, e eu começo a refletir, né? Que tu falou da mudança e tudo mais. Tem um cara, que agora eu não lembro quem que é, que eu já ouvi, que ele fala o seguinte, né? Quando tu é pequeno, é muito mais fácil a gente mudar o rumo, né? Tipo, você, né? Quando estava começando ali, eu, quando mudei também, é muito mais fácil. Ele faz a analogia de um barco, né? De uma lanchinha, de um jet ski, com transatlântico. Transatlântico leva muito tempo para fazer uma curva. E tem lugar que ele não vai conseguir fazer curva. Haja vista que teve um que ficou entalado esse tempo atrás e lá no canal do Panamá, né? Então, ele não consegue fazer curva. E quando a gente é pequeno, se a gente toma essa decisão e fala, cara, realmente eu vou estudar, vou correr atrás, vou mudar, é muito rápido. A gente é um jet ski que, pô, tu muda de um dia para o outro, as coisas vêm. E aí, muitas vezes, tu está muito grande, cara, depende de muita coisa, depende de muito trabalho, depende de muita gente, depende de muito esforço para mudar alguma coisa. E a maioria espera ser um transatlântico para querer algum tipo de mudança, né? Ah, pô, quando eu tiver vendedor, eu vou mudar. Quando eu tiver uma equipe técnica, eu vou mudar. Quando eu tiver... Não, daí o que eu mais discuto, né? Quando eu tiver tempo, eu vou fazer a mentoria. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer a mentoria. Eu falei, cara, quando tu tiver tempo, tiver dinheiro e tu não precisa mais. Porque o problema é que tu precisa para ter tempo, tu precisa para ter dinheiro, né? E isso que tu falou de mudança rápida me chamou a atenção agora aqui. Por causa de, realmente, quando a gente é pequeno e toma essa ação, a gente consegue mudar muito rápido mesmo. É, e eu digo também que, para mim, infelizmente, eu não era um jet ski quando eu resolvi mudar. Eu já era um naviozinho um pouquinho maior. Não era um transatlântico, né? Mas já estava uma embarcaçãozinha meio pesada. Já estava uma embarcação pesada, né? Porque é o que eu falo. Eu falo até para os meus filhos, né? Que aproveita para aprender agora. Aproveita para arriscar agora. Enquanto não tem ninguém que você tenha que sustentar, se eu não tenho as obrigações a serem feitas, aproveita, né? E aí eu falo também para aquelas pessoas que hoje trabalham com segurança eletrônica e estão trabalhando sozinha. Aproveita agora para mudar. Perfeito. É muito mais fácil. Ô, Xô, para a gente finalizar, já falando aqui que tu falou do aproveite para mudar, de tudo que tu viu lá dentro da mentoria nesse ano e meio, de tudo que tu experimentou, de tudo que tu colocou em prática. O que que tu daria aí de um conselho prático, né? Algo que fosse prático, que a pessoa que está escutando hoje, isso daqui vai para o podcast, vai para o nosso vídeo, né? E está vendo isso daqui, possa botar em prática. O que que tu aconselharia de tudo que tu viu na mentoria? O que que poderia fazer hoje para ter resultado o mais rápido possível? Sem jabar, tá? Bom, o que que eu aconselho? Primeiro, toma atitude. Tira a bunda da cadeira e vá para a ação. Mas você não vai conseguir fazer nenhuma ação fazendo as mesmas coisas que você faz. E o que você faz hoje é aquilo que você sabe fazer. Então, busca. Busca coisa nova. Porque para você ter resultado novo, você precisa de fazer coisas novas. Ninguém tem resultado novo fazendo as mesmas coisas que vem fazendo. Por mais clichê que pareça ser essa frase, mas é a maior verdade do mundo. É a verdade. Então, busque. Não tem como não ser grato a mentoria, viver de segurança eletrônica. Então, eu aconselho, assim, para a maior certeza do mundo, que a mentoria vai fazer a sua vida mudar. E quando eu falo a vida, porque é a vida, porque é a nossa empresa que nos sustenta. Hoje, a minha empresa que leva o sustento para casa é a JR Control System, que leva o sustento para casa dos funcionários hoje aqui, dos nossos colaboradores. Então, hoje a ideia de empresário não é só voltado para a minha família. É saber que eu tenho várias famílias que dependem muito da minha ação. Depende muito dessa minha estratégia que eu estou tomando. E você que tem hoje uma empresa de segurança eletrônica, eu tenho certeza que você também pode ser provedor de várias famílias. Não só da sua. Lá atrás, quando eu abri a empresa, eu morria de medo. Eu não consigo sustentar nem minha família. Como que eu vou sustentar a família dos outros? Hoje eu já tenho uma visão totalmente diferente. Mas por quê? Porque se você busca o conhecimento, você sabe onde você vai pisar. Você sabe onde você quer chegar. E a mentoria, puxa, tem ajudado muito nesse sentido. Então, o que eu falo para você? Você clica aí, como dizem... Qual a parte do cinjabá que você não entendeu? Não, mas eu falo da minha realidade. Então, essa é a minha realidade. Não posso falar, dar nenhum outro conselho de uma realidade que eu não vivi. Então, eu estou falando daquilo que eu tenho passado, que eu tenho vivido e as mudanças que têm ocorrido na minha vida. A ideia agora é conseguir ter uma vida melhor com a minha família, com mais tempo. que não é só a questão do dinheiro, não é só a questão da empresa. É a qualidade de vida. Quando que eu poderia pensar e falar assim, poxa, eu vou programar umas férias de 15 dias. Para esse ano, a gente já está conseguindo pensar lá na frente e programar 20 dias de férias. Nunca que eu tinha pensado em fazer isso. Porque tudo dependia de mim. Então, não é só o dinheiro. Não é só você crescer financeiramente. É você conseguir ver seus filhos crescerem. É você poder acompanhar com qualidade a sua família. Então, isso daí não tem preço, vai. Isso é uma coisa que não tem preço. Esse final de ano foi muito gratificante para mim. Eu fico grato, tá, Jantas? Realmente fico grato porque, assim, quando eu decidi fazer a mentoria, a ideia seria realmente repassar um pouco do meu conhecimento para, cara, as pessoas não precisam se ferrar o tanto quanto eu me ferrei. Por mais que também pode parecer conversa de venda, mas a gente não está vendendo aqui, né? Que falava, pô, cara, é difícil, entendeu? É muito dolorido, é muito sofrido em alguns casos. Eu passei por umas barreiras bem complicadas. E aí, quando eu começo a ensinar e começo a ter retorno os meus alunos, os meus mentorados começam a ter retorno, pô, isso é gratificante, cara. Eu não acreditava que era tão gratificante. Esse final de ano foi muito legal para mim, sabe? Pô, fiquei feliz para caramba. Eu recebi pelo menos umas três, quatro mensagens de, tipo assim, cara, primeira vez em X anos que eu estou tirando o final de ano de férias para ficar com a minha família. Teve uma pessoa lá da Mentoria Plus, né? Que tu conhece, não vou mencionar porque eu não pedi autorização, mas ele me falou o seguinte, em oito anos eu nunca tinha tirado férias e agora eu vou tirar 15 dias para a minha família. Cara, pô, tu recebeu uma mensagem dessa? Para muitos pode parecer, ah, cara, besteira. Não, cara. É muito porque, assim, a gente está aqui, está trabalhando, está correndo atrás, mas para quê? Se não for para a gente curtir com a nossa família, se não for para a gente ter um hobby, se não for para a gente ser feliz, porque, porra, trabalhar, 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 trabalhar por trabalhar, não adianta nada. Tem um outro que uma vez mandou mensagem dizendo assim, né? Só trabalho faz do João um bobalhão, uma coisa assim, sabe? É o meio lá da Mentoria, que ele comprou uma moto e tal, e ele falou, cara, então é mais ou menos assim. E fico feliz de tu ter tido esse resultado e fico feliz de poder ter te ajudado aí nessa tua trajetória, cara. João, antes, para finalizar, tu tem as tuas considerações finais? Me diz aí, cara, o que que tu, né? Tu já deixou o conselho final, mas dá a tua finalização, o que que tu, o que que foi a mentoria para ti e o que que, o que que, o que que isso mudou na tua vida de antes para agora? Bom, vai, nas considerações finais, primeiro, eu queria te agradecer aí por, é uma missão aí que você tem, não é simplesmente um trabalho, não, é uma missão. porque você está transformando vidas, não é só empresas, não, porque as empresas são constituídas por vidas, né? Então, meu muito obrigado por você tomar a frente, né, desse projeto e trazer esse projeto aí para a área de segurança eletrônica, que é uma área que estava carente disso, era carente dessa profissionalização, né? E, assim, para todos, tem campo aí para todo mundo. Por mais que muitos falam, inclusive eu já falei que a área se prostituiu demais, tem muita área ainda para todo mundo, né? Então, a minha consideração final é essa, é a gratidão que eu tenho aí para que apareçam outras pessoas em outras áreas, mesmo na área de segurança eletrônica, né, com essa missão de vida de ajudar pessoas. Sim, inclusive na segurança eletrônica, né, cara, para ter, quanto mais gente estiver desenvolvendo, melhor, né? Nosso mercado é gigante e ninguém consegue abraçar tudo. Igual tu falou de prostituição, né? Cara, tu não vai conseguir atender a tua cidade inteira sozinho. Então, esquece isso, deixa de lado e vamos atender o cliente que importa, né? Então, a gente realmente precisa de muito. E você está ajudando, obviamente, nesse vídeo aqui, a levar essa informação mais para frente. É, inclusive, também agradecer a todos que estão na mentoria, porque acaba virando uma família. E o legal lá dentro da mentoria é que ninguém se vê como concorrente. Não. É um é virando o outro, sabe? É aquela ideia de vamos subir a régua, vamos subir o nível da segurança eletrônica, porque todo mundo ganha com isso, né? Todo mundo ganha com isso. Então, você acaba gerando parcerias, assim como já tive mentorados que vêm aqui na minha empresa, né? Me visitar, a gente troca experiência. Tem mentorados que me chamam até no PV também. Pô, você falou uma tal coisa lá na mentoria. Pô, como que é isso? Como que é aquilo? Pô, e a gente ajuda, assim, de coração, sabe? Porque essa é a ideia, fazer com que todo mundo viva de segurança eletrônica. Show. Então, essas são minhas considerações finais aí. Show. Joantas, cara, muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo. Muito obrigado por estar aqui repassando um pouco da tua visão, né? Porque uma coisa é eu tentar passar essa visão, outra coisa é quem realmente está aplicando, está tendo a dificuldade do dia a dia. A história que vem por trás, né? Então, tudo que a gente passou, isso daí acaba gerando resquícios no que a gente vai executar para frente, né? O que a gente pensa, o que não pensa. Então, cara, obrigado por ter dado a tua visão, obrigado por ter participado e fico feliz de te ter dentro da mentoria e espero que a gente possa trabalhar junto por muito tempo. Beleza? Ah, uma outra coisa importante, vai. Manda. É o conteúdo, o conteúdo também. É, o conteúdo do treinamento. Não só a nível de ensinamento, mas, poxa, eu vejo lá o pessoal, pô, eu preciso num contrato tal. Poxa, tem lá na mentoria. Ah, eu preciso de uma planilha que faça o cálculo do cabo. Tem lá na mentoria. Ah, sabe, as coisas específicas da segurança eletrônica, né? Tá tudo reunido ali. Então, isso ajuda demais. Encurta um caminho gigantesco, né? Porque estão coisas ali que foram coisas que moldadas há anos, né? E que deram resultado e hoje faz parte lá, né? É uma coisa que muitas vezes eu não vejo ninguém falando nisso, mas é uma coisa que circula demais dentro da mentoria. E eu fico observando ali, né? Poxa, eu quero isso, quero aquilo. O que você acha do software tal? O que você acha disso? Então, é um conteúdo muito rico para a nossa área. Muito rico mesmo, né? Meus parabéns, assim, tem suprido, assim, de A a Z. E o que não tem, você acaba correndo atrás e vem com respostas, né? E cada vez mais enriquecendo mais esse grupo nosso. Show. Jontas, cara, muito obrigado mais uma vez. Obrigado também para você que está aí assistindo, que ficou esse tempo aqui conosco, escutando os resultados da trajetória do Jontas. E é importante se espelhar, né? Uma das coisas que eu sempre comento lá dentro, que a gente precisa se espelhar em quem tem resultado. O Jontas comentou isso aí também. E use esse exemplo do Jontas aí e de outros mentorados que estão aí na série Resultados Campos de Batalha para você também colocar em prática esses conhecimentos e esses ensinamentos. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus. Precisando, estou à disposição. Jontas, mais uma vez. Brigadão. Tchau. Obrigado, Wagner. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.